Pum-tch, pum-pum-tch, pum-tch, 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 pum-pum, Waka-waka! Nos tempos mais remotos os Wonderbolts estavam A Firefly era uma general que arrasava Que ensinou a todos o que era o leão Em uma linda e poderosa apresentação Almirante Ferro Eder e Coronel Purple Dart Disciplinaram eles com amor e muita arte Fairy Flight, Almirante Flash, o general Os ajudaram a voar com um estilo sem igual A Comandante Easy Glider era maior Os Wonderbolts chegaram na cena cheios de moral Wonderbolts é... Wonderbolts é... Wonderbolts é... E esse é o rap da história dos Wonderbolts